O Eurico era um cartola muito diferente de muitos. O Kramer Leite também tem um pouco de Eurico no que eu vou dizer. Eles conhecem do futebol, administram da forma que eles administram, bem ou mal, cada um com seu cada um. Mas os caras conhecem do futebol, conseguiam falar a língua do futebol e das estratégias. Eu conheço poucos caras que deram a vida para o Vasco e o Eurico. Eu conheço pouquíssimos que comigo apertaram a mão e o que foi tratado, combinado, foi cumprido. Então é um cara assim, é meio que parecido um pouco comigo. É odiado e amado. Aqueles que me amam, maneiro, obrigado. Aqueles que me odeiam, eu vou tomar no cu e foda-se. É o problema deles. Tem também nesse documentário uma declaração sua sobre o Edmundo que está dando muita polêmica. Cara, é um babaca completo. O Edmundo é um ingrato, filha da puta. O Eurico, quando ele teve o acidente que ele matou aquela menina lá doidão, foi o Eurico que botou a cara. Se ele não foi preso, ele tinha que agradecer o Eurico até hoje. Esse motivo, eu estou te falando que ele é um cuzão e vai ficar eternamente assim. Bobarão, bobo da corte.